Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Verifica Especial Coronavírus. Chegamos, olha aí, ao décimo episódio dessa nossa série especial. Se você está chegando pela primeira vez aqui no Verifica, que é o primeiro podcast em língua portuguesa a discutir desinformação e também esclarecer boatos, eu conto para você que eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa e quem me acompanha sempre nessa luta e nessa jornada contra a desinformação é o diretor de Estratégia e Negócios da Lupa, o Gilberto Schofield Jr., que está conectadíssimo comigo agora. Tudo bem, Gil? Estamos juntos, estamos juntos, né, Aguaria? Estamos bem, estamos bem, sempre na medida do possível, né? E vem cá, e tu, como está? Estamos aí, né? Uma hora vai ficar tudo bem, né? A gente, essa pergunta retórica, toda semana a gente faz essa brincadeira, né? Mas, é, a pandemia continua preocupando a gente, daqui a pouquinho a gente também atualiza aí os números, né? Para quem está nos acompanhando e vamos em frente, né, Gil? Vamos em frente, que o combate à desinformação é uma estrada longa, não é? É sim, a desinformação, a gente já comentou aqui também, né? Pode causar muito estrago, né? Dependendo aí do tema, e nesse caso de pandemia, há um risco enorme de, né, de uso indevido de medicamento, ou não ida ao médico achando que um chazinho resolve o problema, ou seja, pode até matar, dependendo aí da situação, né? Enfim, eu acho que o problema da desinformação é o risco embutido, né, junto com ela, digamos assim. E aí é o caso, por exemplo, daquele boato teimoso de que o coronavírus não é transmitido por pessoas que não tenham os sintomas da doença, por exemplo. Esse boato, Gil, voltou a ser disseminado nas redes sociais aí recentemente, né? Depois que a chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, a Maria Van Kerkho, disse às jornalistas que as transmissões do coronavírus por pessoas assintomáticas parecem ser muito raras. Pois é, eu estava até comentando com uma amiga sobre isso, sobre essa questão da desinformação que vem de um grande organismo que em tese não poderia, né, desinformar, digamos assim, né? Essa declaração não foi das mais felizes, né? Deu margem aí a uma série de especulações, de informações falsas, enfim, já já a gente fala sobre essa história aí. É isso, Gil, e o Lupa na Ciência dessa semana traz justamente todas as informações para quem está nos acompanhando não ficar confuso sobre como o coronavírus é transmitido, né? Pois é, e dando aqui um spoiler básico, a gente esclarece as confusões em torno das diferenças entre os assintomáticos e os pré-sintomáticos. Que parece até uma pegadinha, né? Essa diferença aí tão pequena e tão grande ao mesmo tempo, né? Bom, além da gente esclarecer um pouquinho melhor esses termos, hoje a gente deu uma mudadinha aí no nosso roteiro e na nossa programação para trazer umas dicas aí muito especiais que a gente preparou sobre aplicativos, livros, séries, filmes, documentários, coisas para você ficar em casa e aproveitar uma das únicas medidas aí que são eficazes contra o coronavírus, que é o isolamento social. Então, fica com a gente aí mais um pouquinho, porque são dicas que a gente vai dar para enfrentar melhor esses dias difíceis, né Gil? E a gente ainda tem a entrevista, né? Me diz aí o que é a entrevista. Pois é, para falar em ciência, na nossa entrevista semanal, a repórter Natália Afonso, ela, a máquina, o mito, conversa com o infectologista Estevam Urbano, da Sociedade Brasileira de Infectologia, e esclarece algumas dúvidas dos nossos ouvintes sobre o novo coronavírus. Que maravilha! Mais uma ótima entrevista que a gente está trazendo aí. Então, se liga, dá uma relaxada, bota o seu celular na tomada, que o décimo episódio do Verifica Especial Coronavírus está começando agora. Bom, Gil, antes da gente começar, então, a esclarecer os casos de desinformação em torno do coronavírus dessa semana, a gente já tem a tradição aí de atualizar quem está nos acompanhando aqui no Verifica sobre a situação da pandemia. O Brasil segue sendo um epicentro dessa pandemia, tanto é que a gente tem pelo menos duas vacinas que estão começando a ser testadas aqui no Brasil, porque tem que ser feito esses testes em lugares onde o contágio ainda está acontecendo, está alto. Então, o Brasil está aí entre os 75 países onde isso ainda acontece. Ou seja, a gente ainda tem alta no número de infectados e no número de mortos diariamente. Pois é, a gente é um dos mais afetados, com quase um milhão de casos de Covid-19 registrados. Eu acho esse número assustador. Para ser mais exato, até a quarta-feira, dia 17 de junho, que é quando a gente está gravando o podcast, o Brasil acumula 934.769 infecções e quase 46 mil mortes pelo novo coronavírus. É um espanto. É muito assustador. É espantoso esse número. Eu acho que a gente nunca imaginou, quando começou a pandemia, que a gente chegaria. E aí a gente vai chegar, com certeza, a um milhão de casos. Vai passar de um milhão de casos. E os especialistas alertam, estão fazendo alertas para os riscos de uma flexibilização precoce do isolamento social, como a gente tem visto, por exemplo, no Rio de Janeiro. O contágio aqui no Rio, na capital especificamente, até caiu cerca de 18%. Também a gente tem observado uma queda em torno de 30% dos registros de morte por Covid-19. É claro que esse é um olhar positivo para o momento que a gente está vivendo. A gente pode considerar uma boa notícia, mas não significa um sinal verde para que a gente encerre a quarentena. A volta das aglomerações põe em risco todo o trabalho feito até aqui, põe em risco um recuo da quantidade de contágios e de mortes, né, Gil? Perfeito. O isolamento social despencou no Rio, né, como a gente viu aí no feriado da semana passada. Tinha gente saindo pelo ladrão na ciclovia, no calçadão, nas praias, assim, num clima de feriadão como se nada, absolutamente nada, se passasse. Mas a redução precipitada aí do distanciamento pode pôr a perder esse movimento, digamos assim, de queda, de contágio, que a gente conseguiu aí com muito esforço, com muito isolamento social mesmo. Exatamente. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, né, e seguir aí a recomendação dos especialistas para manter essa quarentena por mais um tempo, porque senão a gente vai botar tudo a perder, né? É, sim. Até por isso a gente preparou uma lista com sugestões de aplicativos, livros, séries, para você que nos acompanha aqui no Verifica enfrentar melhor esses dias estressantes de confinamento, digamos assim. É isso aí. Mas antes da gente falar da lista, das nossas dicas, e que a Natália Afonso, a nossa maravilhosa repórter, vai estar junto com a gente, vamos esclarecer o boato que a gente identificou aí como o mais perigoso, que voltou a ser disseminado nas redes sociais na última semana? Vamos nessa, guria. Você está falando do boato de que o coronavírus não é transmitido por pessoas sem sintomas da Covid, né? É esse mesmo, Gil. Esse boato voltou a circular nas redes sociais depois que a epidemiologista Maria Van Kerkhoff, que é chefe do Programa de Emergências da OMS, disse numa entrevista à imprensa, no dia 8 de junho, no último dia 8, que as transmissões do coronavírus por pessoas assintomáticas pareciam raras. Olha o que ela disse. Olha o que ela disse. Essa é uma declaração dessa, uma clássica desinformação, porque isso dá margem para interpretações equivocadas, especulações, propagação de boatos que negam aí a gravidade da pandemia, que negam o poder de contágio do vírus e tal. Quer dizer, um desserviço. Um desserviço total e o coronavírus se caracteriza justamente pelo alto poder de contaminação. Isso já está mais do que comprovado pelas pesquisas científicas que a gente vem observando, né? Pois é, mas o fato é que o comentário da médica da OMS, o comentário que não deveria ter sido feito, ressuscitou o boato de que os pacientes sem sintomas não transmitem o vírus, o que não é verdade, né? Tem pesquisa aí falando aberto sobre isso. Tanto não é verdade, Gil, que a médica não disse propriamente isso, né? Assim, é aquele tipo de declaração que parece uma coisa, mas não é bem aquilo, né? O que a Maria Van Kerkow falou foi que os pacientes sem sintomas da COVID-19 parecem, parecem ter um potencial menor para contaminar outras pessoas. Ou seja, a possibilidade do contágio, ela existe e ela não é baixa, tá? Os estudos científicos indicam que pelo menos 40% das transmissões ocorrem por pacientes sem sintomas da doença, como febre, tosse, dor no corpo, outras coisas que a gente sabe que vem junto aí com o coronavírus, né? Pois é, eu diria que a declaração da doutora foi desastrosa, principalmente aí por esse teor especulativo, né? Que ela gera. Tanto que a OMS, né? A própria organização correu depois para corrigir aí esse mal-entendido. E a própria Van Kerkhove, né? Ela mesma chegou a publicar no Twitter que ela se referia a pacientes que depois ela explicou melhor eram verdadeiramente assintomáticos. Mas me diga aí, o que que são pacientes verdadeiramente assintomáticos? Essa é uma boa pergunta, Gil. Para esclarecer essa e outras questões relacionadas aí a pacientes assintomáticos, assintomáticos, etc., a gente buscou lá o Lupa na Ciência e está trazendo essa semana as informações atualizadas em torno da transmissão do novo coronavírus porque esse assunto é super importante, né? Ótimo, ótimo mesmo porque a gente observa ainda muita confusão sobre isso e aquela declaração da médica da OMS não ajudou nem um pouco a reduzir as dúvidas, né? Tu tá implicado, né? Tu tá implicado com a fé isso na OMS Tô sim Preste atenção Não, mas é verdade Não trabalha no balcão da esquina trabalha na OMS, gente É verdade Tem que ter responsabilidade, né? Bom, vamos esclarecer então direitinho toda essa celeuma aí Respondendo a tua pergunta lá sobre o que a Maria Vanquerco quis dizer com os pacientes verdadeiramente assintomáticos Ela se referia a pacientes que foram contaminados pelo coronavírus mas não desenvolveram sintomas da COVID-19 Isso é bem diferente, tá? Dos casos em que a pessoa tá infectada pelo vírus e ainda vai desenvolver os sintomas da doença Essas são as pessoas que devem ser chamadas de pré-sintomáticos Nossa, mas isso faz diferença em relação à capacidade ou à chance de contaminar outra pessoa? Bom, as pesquisas científicas mostram que as pessoas sem os sintomas têm uma carga viral equivalente às que apresentam os sintomas que a gente já citou aqui Ou seja As pessoas portadoras do vírus mesmo sem sintoma podem transmiti-lo Tanto faz se elas depois desenvolvem ou não os sintomas É isso? É isso, Gil E isso foi confirmado pela pesquisa mais detalhada que a gente tem sobre esse assunto até agora Foi publicada no dia 3 de junho Esse estudo constata que de 40 a 45% dos contágios são feitos por portadores do coronavírus que não têm os sintomas ou seja os assintomáticos Essas pessoas podem contaminar outras pessoas por um período que gira em torno de duas semanas que é o período que a gente já tem observado que é o de incubação do novo coronavírus Pois é E é por isso entre outros motivos claro que o coronavírus se espalhou de maneira tão rápida e tão silenciosa Ele pode ficar duas semanas incubado no organismo até a pessoa apresentar um sintoma ou mesmo não desenvolver a doença no caso é exatamente isso que a gente está falando O período de incubação é até maior do que o da gripe comum Aí muita gente acha que ele não está sendo transmitido Mas está sim Só não faz barulho É bom que isso fique bem claro É isso mesmo Perfeito Gil E tem mais Esse estudo comprovou também que a infecção assintomática pode causar danos no pulmão E esses danos eles só são detectados pela tomografia computadorizada Ou seja mesmo aquelas pessoas que não tem nenhum sintoma da covid-19 podem ter uma sequela pulmonar E o que é muito pior elas podem nem vir a desconfiar de que estejam com algum problema pulmonar Isso é muito assustador também Gente Que horror do passado Realmente Nossa Horrorizado Longe mesmo de ser uma gripezinha A cada pesquisa a gente descobre uma nova faceta da covid-19 A gente percebe como o novo coronavírus é complexo é traiçoeiro é contagioso desde a transmissão até a forma como ela atua em cada organismo É isso mesmo Gil Até por isso que é tão importante a gente se cercar das informações corretas científicas para a gente saber exatamente qual é o terreno que a gente está pisando É verdade E esses cuidados incluem como a gente sempre lembra aqui no Verifica o distanciamento social Ele é ao menos por enquanto a única medida comprovadamente eficaz para conter o avanço da epidemia da pandemia melhor dizendo ou seja conter o crescimento de infecções e mortes Contágio infecção e morte A medida continua a ser particularmente importante em países como o Brasil onde a pandemia ainda cresce ou seja não está controlada longe disso Muito bem lembrado por isso os infectologistas alertam que as precipitações do fim do isolamento representam um risco enorme elas podem retardar o tão desejado recuo das infecções e das mortes e das mortes aqui no Brasil não custa a gente lembrar que a gente está chegando em um milhão de infectados é muita coisa Pois é então é bom a galera segurar um pouco mais a onda e não descuidar da quarentena e do isolamento É isso aí Então por isso falando nisso em não descuidar da quarentena e também aproveitar a sua quarentena a gente preparou uma seleção de dicas que vão aí de aplicativos livros seriados documentários filmes e várias outras sugestões para você que nos acompanha encarar melhor a quarentena para você espantar o estresse dessas novas rotinas dessa avalanche de trabalho preocupações e tudo mais que vem se acumulando aí na pandemia É isso né Gil É por aí É isso aí É a seleção pelo menos do que a gente dos nossos gostos medianos digamos assim Mas eu levo em consideração também o gosto das pessoas com as quais eu troco impressões nos meus grupos que eu participo desde o WhatsApp de Facebook enfim meus contatos sociais a gente troca ideias e aí geralmente as pessoas gostam de uma coisa não gostam de outra então essa lista é feita um pouco nisso né na base do né do compartilhamento do compartilhamento né É eu ia falar de interação mas não é bem isso Não é bem interação É Olha só mas antes da dica deixa eu lembrar para quem nos acompanha que você encontra mais informações sobre os casos comentados aqui no Verifica e sobre outras checagens feitas pela equipe da Lupa no site da agência tá o endereço você já sabe é www.lupa.news Ok? Recado dado Isso aí Boa Vamos então para a nossa listinha de sugestões para ajudar a ter um humor na quarentena Eu tenho Vamos chamar Vamos chamar a Natália a nossa repórter para nos ajudar nessa a construir essa listinha maravilhosa A Máquina, o mito que eu acredito que ela também seja uma máquina e um mito nas dicas neste momento E aí Nath tá por aí? Pode nos ajudar nessas dicas? Oi, oi pessoal Oi Nath Oi Gil Tô por aqui sim Vamos lá Então, me conta Nath, começa tu Dicas de aplicativos para baixar na quarentena Me conta o que que tu baixou nessa quarentena e que tá te ajudando Então, eu não baixei TikTok, tá? Mas o que eu baixei na semana passada foi um aplicativo chamado Exercício de Alongamento Ele é bem interessante particularmente eu tenho usado mais pra fazer alongamento na hora de dormir pra tentar relaxar um pouco o corpo Exercício de Alongamento o nome? Exercício de Alongamento É, dura tipo oito minutinhos Existem várias modalidades posso falar assim Existe alongamento pra noite alongamento pra começar o dia Tem até ensina até a abrir espacate se você quiser Nossa Tô precisado Tô precisado Tô avançado Muito avançado esse aplicativo Meu Deus Que medo Eu adorei Alongamento É uma delícia É assim Ainda mais a gente que trabalha sentada um tempão Exato Eu, antes da quarentena tava fazendo Muay Thai e aí parou, né ter ficado dentro de casa e tá sendo uma uma luta assim, constante pra manter o exercício mas ao mesmo tempo alongar e bom É assim Muito bom Muito bom Ótimo Eu não tô fazendo nada por exemplo A gente sente Eu ia dizer isso não estou fazendo absolutamente nada só trabalhando boa dica boa dica Exercício de Alongamento o nome do aplicativo né Ótimo Gilberto Scofield Jr. Eu tenho duas dicas uma dica é uma live no Instagram imperdível pra quem gosta de samba principalmente como eu Ah, eu já sei já sei qual vai ser Ah, tá 10 horas da noite toda religiosamente às 10 horas da noite todos os dias é Tereza Cristina gente é ótimo e é assim mega gatilho também fica uma pegação enlouquecida nos comentários é muito bom ela chama um monte de gente talentosa e desconhecida no mundo do samba né do mundo do samba de vários estados inclusive e às vezes também tem a live é temática então às vezes é temas de novela e aí vale tudo Ah, eu assisti essa achei ótima eu achei essa muito boa muito boa né e aí tem esse aniversário do Gilberto Gil é um especial de Gilberto Gil se é aniversário da Maria Bethânia é especial Maria Bethânia é muito legal gente é muito divertido e ela é uma pessoa muito alto astral muito pra cima então assim é um alento você ir dormir depois de ouvir esse programa dura três horas vai de dez horas da noite até uma da manhã e pros insones é uma maravilha né e a Tereza Cristina foi pioneira nessa história das lives desde a primeira semana da pandemia ela tá nessa e aí depois muita gente começou a comercializar as lives e ela continuava lá fazendo aquela live raiz do Instagram que é ela e mais uma pessoa só né exatamente e é muito bom ela tem uma energia muito boa mesmo né muito boa ela canta a capela ela não tem instrumento nenhum as pessoas convidadas é que usam geralmente violão cavaquinho o que for mas ela canta no gogó mesmo é muito bom muito bom chora se descabela vou botar aqui então pra poder assistir a próxima isso o segundo é um filme hoje à noite vamos assistir todos juntos inclusive a gente se cumprimenta lá na night tá marcado combinado e o outro é um filme muito maneiro também da Monique Gardenberg que tá passando no Netflix chamado Paraíso Perdido é um é meio assim um musical de música brega né então junta assim um elenco que é bem fora da casinha Erasmo Carlos Seu Jorge Jalu Marjorie Estiano Humberto Carrão enfim uma galera boa aberta é numa boate bem bem barra pesada assim uma boate bem dessas chechelenta é pé de cachorro e e e o filme gira em torno de temas aí que estão em alta no debate social aí tipo homofobia violência contra a mulher amor livre isso tudo é costurado no musical que aí cada um vai cantando uma música brega que tem a ver com o tema que tá sendo discutido e o que eu achei legal é até uma própria definição da Monique Gardenberg numa entrevista que ela deu no G1 dizendo que o filme é um grito de amor e liberdade em contraposição a esse conservadorismo e moralismo que eu não esperava do Brasil é e tem muito a ver é um filme bem bem pra cima também bem transgressor sabe Paraíso Perdido Paraíso Perdido que é o nome da boatinha brega ai que ótimo tá na Netflix esse tá na Netflix Nath algum filme alguma dica aí de filme série tua então eu não sei vocês mas a cozinha virou um lugar assim de terapia nessa quarentena maravilhosa e na Netflix também entrou duas as duas primeiras temporadas do Top Chef não sei se vocês lembram Top Chef aquele programa de competição de cozinheiro ai eu acho muito interessante e vocês também se inspiram um pouco pra tentar novas coisas na cozinha ai com certeza com certeza eu sou viciada em várias coisas eu passo muito tempo vendo televisão então reality show amo todos adoro programas de transformação tipo Queer Eye muito bom choro me emociono eu também choro direto tenho outros que eu gosto muito assim mas eu queria na verdade deixar algumas dicas um pouco mais sérias porque com essa coisa do Black Lives Matter das últimas semanas eu acabei voltando um pouco pra algumas coisas que eu já assisti que é uma discussão sobre racismo conservadorismo enfim e aí tem um documentário que eu gosto muito que é o A 13ª Emenda que é da Netflix também que discute um pouco a questão do encarceramento da população negra nos Estados Unidos e eu acho assim é obrigatório pra quem ainda tem dúvida da desigualdade que existe baseada aí em conceitos raciais isso é quem defende a meritocracia no meu entender está muito por fora de qualquer coisa que tenha a ver de onde nascem as nossas desigualdades e acho que esse documentário discute bem isso e aí tem uma série também que eu assisti recentemente e que tem uma discussão também que vem um pouco dessa desigualdade que é do Prime Video da Amazon que se chama Little Fires Everywhere a tradução lá é pequenos incêndios por toda parte e ela mostra uma comunidade americana que seria um lugar onde todos convivem harmoniosamente porém não é bem isso tem várias discussões ali de racismo de desigualdade social é ambientada nos anos 90 então tem toda uma estética bacana também e eu acho que podem ser boas boas dicas aí essa série tem oito episódios não esse é Prime Video é da Amazon da Amazon Little Fires Everywhere são oito episódios com a Reese Witherspoon maravilhosa muito ela está muito muito bem nessa série eu estou apegada a séries do Prime Video eu assisti uma outra que se chama O Homem do Castelo Alto que é uma distopia muito maluca baseada num livro do Philip K. Dick que é o mesmo autor de Blade Runner e já gostei não vi já gostei é uma distopia que parte da premissa de que o eixo venceu a segunda guerra e dividiu os Estados Unidos entre Alemanha e Japão então São Francisco é uma cidade japonesa faz parte dos estados japoneses do Pacífico e Nova York é o grande Reich americano então em cima disso se desenvolve uma história de resistência uma história de ativismo tem uma coisa aí meio de uns filmes que voltam no tempo e tal é muito legal então essas são as minhas dicas aí para esse período O Homem do Castelo Alto tem quatro temporadas então é bastante tempo para ficar dentro de casa né pessoal que é o que a gente espera que as pessoas fiquem agora respeitando a quarentena é isso? temos mais dicas? eu acho que é isso depois vamos dar na próxima na próxima episódio a gente fala mais até porque tem um monte de coisa que vai estrear por aí que eu quero anunciar também ah é eu estou esperando o Dark é Dark 27 dia 30 RuPaul Drag Race ah é maravilhoso amo também best woman win eu amo também eu adoro ótimo ótimas dicas super dicas aí para a gente para a gente ficar maravilha agora voltando voltando aqui a vida real infelizmente quem traz mais recomendações é ela a máquina o mito sempre ela a repórter Natália Afonso cada semana você já sabe ela conversa com um especialista em saúde é isso vamos aproveitar que ela já está aqui com a gente já está nos acompanhando né Nat hoje o papo dela é com o infectologista Estevam Urbano que é da Sociedade Brasileira de Infectologia aproveita e conta para a gente Nat como é que foi essa conversa aí é isso mesmo como já falou essa semana eu conversei com o infectologista Estevam Urbano para tirar algumas dúvidas dos leitores e ouvintes da Lupa e a primeira dúvida é sobre testes rápidos da Covid-19 um tema que vem se repetindo bastante aqui nesse quadro do Verifica uma ouvinte disse que tomou a vacina da gripe e fez um teste rápido para saber se estava infectada e eu comecei a entrevista perguntando para o doutor Estevam se a vacina da gripe pode alterar o resultado da testagem muito provavelmente não a vacina contra a influenza que é a gripe ela ela desenvolve anticorpos contra fragmentos do vírus completamente diferentes dos fragmentos do coronavírus e portanto ela estimula a formação de anticorpos bem específicos contra o vírus da influenza existe uma pequena chance não se sabe exatamente em que percentual muito pequena de ter a chamada reação cruzada ou seja no laboratório os exames os anticorpos que foram desenvolvidos contra a influenza reagirem também contra a covid mas na verdade não são anticorpos contra a covid é o que nós chamamos de reação cruzada ou falso positivo mas isso é muito raro na verdade o desenvolvimento de anticorpos para a gripe eles não estimulados pela vacina eles não conferem imunidade nem desenvolvimento de anticorpos contra o coronavírus e uma outra ouvinte está perguntando sobre a relação entre a covid-19 e tipo sanguíneo existe algum tipo sanguíneo que tem mais predisposição para contrair o vírus e desenvolver a influenza? Embora isso seja uma possibilidade teórica não existe nenhuma comprovação de que tipos sanguíneos distintos favoreçam mais ou menos não só a aquisição do vírus mas com a gravidade dos casos de infecção então a princípio todos os tipos sanguíneos se infectam igualmente pelo coronavírus Outra dúvida de uma ouvinte é sobre os pacientes assintomáticos essas pessoas infectadas que nunca desenvolvem sintomas elas podem transmitir o vírus da covid-19? Elas podem transmitir na verdade como a maioria das pessoas percentualmente são assintomáticas ou tem sintomas muito leves essas pessoas formam uma massa populacional que muitas vezes está circulando e muitas vezes sem sintomas acabam sendo no seu conjunto no seu volume a maior forma de transmissão se nós tivéssemos que comparar a chance de transmissão pegando um quantitativo um para um e comparando aqueles que estão com sintomas versus os que não estão com sintomas pela maior quantidade de vírus produzido a pessoa com sintoma transmite mais mas isso numa comparação um para uma como nós temos muito mais assintomáticos ou oligosintomáticos oligosintomáticos são aqueles que tem sintomas muito leves em relação aos sintomáticos essa massa de pessoas elas acabam transmitindo mais do que os sintomáticos simplesmente por uma questão quantitativa esse maior volume de pessoas assintomáticas na sua somatória acaba sendo maior transmissora da doença do que os sintomáticos eu vi que teve uma confusão semana passada principalmente depois daquela fala de uma representante da OMS que ela falou que era raro um paciente assintomático transmitir o vírus acho que a maior dúvida que teve na semana passada eu acho pela dúvida nossa ouvinte ainda persiste é como um paciente assintomático que não envolve o vírus pode transmitir já que ele não espirra ele não tosse não tem os sintomas clássicos da doença isso aí foi realmente criou-se uma confusão eu acho que foi uma comunicação muito inadequada que gerou muitas dúvidas de forma indesejável quando você fala que uma pessoa raramente transmite na sua forma assintomática o vírus você não está falando de forma adequada não está comunicando de forma adequada o que deve ser comunicado é que as pessoas assintomáticas tendo nas suas vias aéreas menos quantidade de vírus quando comparado aos sintomáticos elas têm menos chance de transmitir mas menos chances não significa transmitir pouco e pelo contrário como boa parte das pessoas são assintomáticas quando você soma todas essas assintomáticas elas acabam até transmitindo mais do que as sintomáticas e mesmo elas não estando tossindo espirrando e etc a própria fala ela elimina gotículas de saliva com vírus contaminados então principalmente as pessoas que falam mais elas estão sempre expelindo gotículas contaminadas não na quantidade de um espirro não numa quantidade de uma tosse por isso é que elas contaminam menos considerando-se um para um mas é um erro achar que a fala por si só não produz partículas contaminantes principalmente se o indivíduo está sem máscara está numa proximidade pequena e por um tempo mais prolongado então uma pessoa que fica do lado da outra principalmente sem máscara conversando horas eles são altamente transmissores embora repito quando você compara um para um sintomático versus assintomático obviamente o sintomático transmite mais exatamente porque ele tosse porque ele espirra cada uma dessas manifestações joga na superfície no ar muito mais partículas do que a própria fala e além disso eles têm uma carga viral ou seja uma quantidade de vírus nas vias aéreas maior mas então é isso os assintomáticos transmitem precisam de mais tempo de contato é uma transmissão menor mas a própria fala espele gotículas que são responsáveis por essa transmissão e a última dúvida é sobre o novo surto da covid-19 na China o ouvinte está perguntando o seguinte podemos dizer que esse vírus que está circulando pela China atualmente é mais perigoso do que o vírus que temos aqui no Brasil ou é a mesma coisa? não esse vírus ele tem uma característica dele se mutar aliás os vírus se mutam muito então a partir do momento que ocorre uma mutação você pode ter um vírus no qual essa mutação aumenta a sua agressividade mas também pode acontecer da mutação reduzir a agressividade do vírus nesse caso da China a princípio é o mesmo vírus não tem grandes diferenças em mutações e portanto não tem grandes diferenças na agressividade o que parece que acontece é que ainda você tem um percentual de pessoas que não está imune e não havendo vacinas quando elas voltam para a circulação algumas delas vão se infectar existe inclusive o risco de uma segunda onda ou seja de um novo grande aumento de casos naquelas pessoas que estavam em casa e que agora voltam para a rua porque o fato de um vírus agora se reduzir em uma população o número de casos diminuir muito não significa que não exista mais vírus naquela região eles existem em menor quantidade em um determinado momento aí você joga uma massa populacional de novo para a rua algumas que não são imunes voltam a se infectar é a chamada segunda onda o problema é saber o grau dessa segunda onda se você ainda tem muitas pessoas sem imunidade e que voltam à rua essa segunda onda pode ser maior inclusive parecida com a primeira as pessoas já estão imunes essa segunda onda será bem menor então é isso que acontece no mundo inteiro e que nós estamos aprendendo agora e a partir do momento que os países que já tiveram uma primeira onda mais forte estão flexibilizando é que nós vamos aprender para saber em que grau essa possível nova onda acontecerá mas por um mesmo vírus que não se mutou provavelmente tem a mesma agressividade e apenas ele estava ali ainda à espreita aguardando pessoas que estavam protegidas em casa existe já algum estudo que fala o percentual de pessoas imunizadas na China contra a Covid-19 já existe assim o percentual mais ou menos na China? é e no Brasil também interessante saber do Brasil a China é um país continental e portanto existe uma grande heterogeneidade entre as regiões no grau de imunidade da população então naquela região de Wuhan onde você começou com tudo e as pessoas se infectaram mais certamente a imunidade daquele grupo populacional é maior do que em outras regiões da China onde esse vírus chegou muito pouco nem chegou pelas medidas muito imediatas do distanciamento então não dá para ter assim como no Brasil um número que valha para toda a China existem números que valem para algumas regiões e eles são de muito diferente entre essas regiões conversamos essa semana com o infectologista Estevam Rubano da Sociedade Brasileira de Infectologia a última dúvida tirada pelo nosso especialista era sobre a nova onda de infectados na China e como o doutor Estevam falou o novo coronavírus pode passar por muitas mutações então precisamos estar atentos e seguir as recomendações da OMS da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para evitar o contágio é isso mesmo obrigada ao doutor Estevam Urbano pelo papo tão esclarecedor obrigada Nath por estar com a gente mais uma semana eu lembro que toda semana a gente traz aqui no Verifica essa conversa com o especialista da área da saúde que tira aí as dúvidas de quem acompanha a Lupa e você que está nos ouvindo pode mandar para a gente as suas perguntas lá para o lupa arroba lupa ponto news e também correr lá no nosso Instagram que sempre tem um destaque lá aberto com as dúvidas na próxima semana a Nath volta né Gil para nos contar um pouquinho mais para trazer mais informação boa sobre isso né isso né sempre uma conversa que ajuda aí a clarear as ideias nesses dias tão difíceis falar e melhorar as coisas eu lembro que as sugestões de aplicativos livros seriados e tal para viver melhor na quarentena que eu e a Nath e as Nath mas é melhor preparamos né enfim essas sugestões estão disponíveis aqui no Verifica para você consultar quando quiser para ouvir quantas vezes quiser tá é a gente vai deixar na descrição do episódio aí alguns dos links né vamos tentar deixar todos que no fim a gente falou pra caramba né é verdade a gente vai deixar aí nos comentários nos comentários não desculpa na descrição do episódio os links para essas dicas e assim a gente vai encerrando o décimo episódio do Verifica Especial Coronavírus a gente se despede sempre agradecendo você que está nos ouvindo pela audiência e pela paciência né pelas sugestões pelas suas críticas e por todas as manifestações aí que a gente que a gente tem visto né Gil é isso mesmo gente semana que vem a gente está aqui de volta tá é isso estamos juntos como sempre o Gil meu grande parceiro aí nessa jornada contra a desinformação na próxima semana a gente esclarece mais boatos em torno da pandemia pra atualizar você que nos acompanha sobre os fatos aí mais relevantes também sobre as novidades boas em meio a crise né e mais dicas também né Gil não é só de de tragédia de pandemia que se vive né a gente tem que dar um sorriso tem que dar uma relaxada também e é isso gente fica bem fica em casa e a gente se vê na semana que vem tá eu lembro que pra você acompanhar as informações verificadas pra lupa é só seguir a gente lá nas redes sociais no facebook no twitter no instagram ficar de olho lá no www.lupa.news se você tiver sugestão se você tiver sugestão de checagem manda pra gente lá no lupa arroba lupa ponto news e se você gostou desse episódio avalia aí no seu player de podcast favorito tá a produção do verifica é da equipe de reportagem da lupa e o roteiro e a edição você já sabe ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do colmeia podcast fique em casa segura mais um pouquinho escolha aí algumas das nossas dicas e mantenha sua quarentena se você puder tá na próxima semana a gente volta um beijo tchau tchau galera fica bem fica todo mundo em casa tá tchau tchau verifica o podcast da lupa a primeira agência de fact-checking do brasil uma produção colmeia podcast ponto com ponto br colmeia podcast o rádio do seu tempo